Eu tô fazendo aqui, provavelmente a mesma coisa que você. Eu e a Pilar estamos juntos de novo. Ela é minha namorada. Fábio, eu não sou idiota. Eu acho que é. Ela tá te chantageando porque descobriu as provas dos rebeldes que você falsificou. Ela não descobriu nada. Tem nada pra descobrir? O que é que você tava procurando nessas gavetas? Não é da sua conta. Aí não tem nada. Já procurei. É que dá um fora daqui, senão vou acabar... Tá de quê? Você vai gritar? Você vai me bater? Aqui você é tão intruso quanto eu. Vou arrebentar a sua cara, mulher. Tá ligado. O que é isso? Tava tentando tirar esse moleque do quarto. Tava mentindo. Ele tava fazendo a mesma coisa que eu. Procura das provas que você escondeu. Eu não escondi nada. Ah, eu disse pra ele. Pilar, você vai prejudicar os rebeldes por causa desse lixo? Vixe, eu tô amando. Deixa quieto. Vou deixar esse otário aí falar assim de mim? Deixa que eu vou resolver. Pilar, ainda dá tempo da gente resolver tudo isso. Sai daqui, Miguel. Sai daqui. Ok. Mas isso não tá certo. É bem que esse idiota... Esclare-se as coisas entre a gente. Ah, agora você me deixou irritada de verdade, sabia? Como? Eu tô fazendo tudo o que você quer, garoto. Tanto que tentou me passar a perna, não é isso? Pilar, não... Você vai pagar caro agora. Mais do que eu já tô pagando. Muito mais! Vai! Tá boa. Não sei o que você tá querendo com isso tudo, Pilar. Eu quero te humilhar. Eu quero pisar em você. Quero... Eu quero te fazer de capacho. Pilar, olha só, a gente tava... Vai fora. Não tem a gente. Pilar, eu só quero te... Sai daqui. Pilar, me ouve... Sai! Sai! Não deixa eu começar a gritar. Sai, sai! Não deixa eu começar a gritar. Não olha pra onde anda, não? Pilar! Ela vai me pedir desculpas? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Eu tô. Ela empurrou ele. Por que a gente tá preocupado com isso, a Tati? Ela não... Me distraiu isso, o fato? Anda! Me pede desculpas. Claro! Me pede desculpas. Claro. Agora. Sério que ele vai pedir desculpas? É o que tá parecendo, né? Ela praticamente empurrou o Bim. O Bim namora sim com a gente. Desculpa. Mais alto que eu não ouvi. Desculpa, Pilar. Agora se mexe, limpa essa bagunça que você fez com essa garra. Eu fiz. Como? Eu não vou arrumar nada. Se abaixa e limpa tudo. Beleza. Eu limpo. Por que ele tá fazendo isso? Até parece que a Pilar manda no Bim. Manda no Bim. Seja lá o que estiver acontecendo, eu sei quem pode explicar. Quem? Aí tem. Com certeza. Miguel. Agora você quer falar comigo, né? De uma vez parecia que não. Eu posso explicar? Eu acho que não. Eu gosto dele, Miguel. Eu sei disso. Então, se eu entregar as pravas, ele vai ser expulso com certeza. Bom, mas é o que ele merece, Pilar. É, mas é o que eu não quero. Bom, e eles pagam pelo erro dele? O Bim tá pagando pelo dele. Não. Não tá. Ele tá servindo a um joguinho mesquinho seu. Eu mereço que ele sofra um pouco. Mas os rebeldes não merecem sofrer, Pilar. Miguel, você já fez isso pela sua irmã? Não, eu fiz diferente. Ele não é o seu irmão e ele não tá nem aí pra você. Não conta nada pra ninguém, por favor. Não vou precisar contar nada. Como assim? O Diego já sacou tudo. Ele falou com você? Me sondou. E você? Falou o quê? Eu não disse nada, mas eles não são burros. Você se entregou sozinha com aquela cena hoje lá na cantina. Me ajuda. Agora é tarde, Pilar. Você tá sozinha nessa. Com licença. Agora você não tem mais saída. Pode começar a falar. Fala o quê? Tudo o que você sabe. Pode demorar um pouco. Meu conhecimento é bem, Ana. Cadê as provas, ô palhaça? Que provas? Não se faz de tolinha. Você jura? Você vai prejudicar a gente pra ficar do lado do Binho? Vocês tão viajando, você viu? Ah, é? A gente tá viajando, Pilar. Por que o Binho tá rastejando atrás de você? Ele tá afim de mim. Não dá nada. Você tá chantageando ele com alguma coisa. Isso só pode ser com as nossas provas. Imagina, eu parei com isso. E você sabe por quê? Porque você procurou nos sacos de lixo que a faxineira já tinha recolhido. E não tinha nada lá. Mentirosa. Você achou e não quer falar pra gente. Por que eu ia fazer isso? Por que tá adorando esse joguinho de poder que você tá fazendo com o Binho? Que joguinho? Você vai deixar a gente se ferrar? Sério? Eu já disse que eu não sei de nada. Ô, Pilar. Eu acho melhor você correr. Ah, de você? Eu acho melhor você correr.